Os professores estão hoje em protesto em causa de tal descongelamento de carreiras, o regime de reformas e os horários de trabalho. Os docentes vão acompanhar esta tarde nas galerias do Parlamento o debate sobre estes temas. Antes disso fizeram-se ouvir à porta do Ministério da Educação, onde exibiram milhares de postais para exigir a aprovação de um regime excepcional de aposentação. Se a tutela não atender às pretensões dos docentes, a FENPROF admite a possibilidade de realizar uma manifestação nacional no dia 17 de junho. E junto ao Ministério da Educação está a jornalista Carla Diogo. Olá Carla, boa tarde. Em que ponto está agora esse protesto? Boa tarde Carolina. Nesta altura então estão aqui reunidas algumas dezenas de professores, vieram de alguns pontos do país, desde Braga, Faro, Porto Alegre e também da Ilha da Madeira. Estão ainda a assinar alguns postais, estes serão simbólicos, mas há aqui já milhares de postais que vão ser entregues ao Ministro da Educação, onde cada professor expõe a sua situação. Eu recordo então que aqui de facto uma das reivindicações principais deste protesto, deste sindicato, tem a ver com este regime excepcional de aposentação. Estão aqui muitos professores com quem já conversamos que têm 35, 36, 37 anos de carreira e nesta altura, Mário Nogueira, aquilo que o Ministro da Educação, portanto, está a dizer é que só poderão ser ir para a reforma com 40 anos de serviço. Vocês querem alterar isso? Não é com 40 anos de serviço. Se fosse isso no imediato não era mau. Aliás, o Governo, neste momento, como sabe, tem um regime que só com 66 anos e 3 meses é que a aposentação pode ter lugar sem os cortes resultantes da idade. O que acontece é que nós estamos a falar de uma profissão extremamente envelhecida, aliás, com reconhecimento em tudo, pelo próprio Ministério da Educação, digamos, que reconhece esse envelhecimento, mas incapacitados de dar resposta ao problema. E, portanto, há um desperdício de uma geração jovem que está desempregada ou em situações de grande precariedade. Há uma articulação entre os mais experientes e os mais novos que não se está a dar. Há um aumento enorme de absentismo e de doenças incapacitantes que, naturalmente, surgem a idades que são mais avançadas. E, depois, aquilo que nós temos hoje é que um professor que tenha 60 anos de idade, que trabalha há 40 anos, que já fez todo o seu desconto, a sua vida contributiva, portanto, não deve nada ao Estado. No entanto, se se aposentar e pode, naquilo que se chama o regime antecipado, que tem um corte de tal ordem, de 6% por ano, mais o fator sustentabilidade e os cortes associados, em que a pensão fica menos de metade do seu salário, o que significa que as pessoas não se podem aposentar. E, portanto, o que nós queremos é, precisamente, que a aposentação tenha um regime especial, tendo em conta, que, aliás, existe para outras profissões em Portugal, a especificidade e o desgaste que hoje os profissionais docentes têm, que, a partir daí, quem já tem 40 anos de serviço neste momento completados e, portanto, tem a sua vida também, ela completada no plano contributivo, possa aposentar-se sem cortes e que haja uma evolução, portanto, uma progressividade, um fazeamento para os 36 anos de serviço, que era, afinal, o tempo de serviço que, até há uma década atrás, vigorava. Claro que, para além disto, estamos também aqui, aliás, iremos para a Assembleia da República, por aspectos que têm a ver com este desgaste que eu falei, que tem a ver com os horários de trabalho, também com o descongelamento das carreiras e, ainda, com a necessidade de criar um regime de vinculação para professores, que, como se sabe, são dos setores em que a precariedade é mais forte e, contudo, foram excluídos do programa de vinculação do Estado. Estes postais, o que é que representam? Estes postais deram idão para todos tomarem consciência, desde logo os próprios professores. Havia muito, e há muito, aquela tendência para dizer é, pá, eu nunca mais me aposento. E, quando as pessoas preenchem o postal, concluem que, de facto, não é nunca mais, mas pode ser porque é muito tarde, ou seja, o que nós convidamos é, e tem um espaço para preencher, é que os professores preencham com o seu tempo de serviço e a sua idade, façam a conta e calculem em que ano é que, com os atuais requisitos, podem aposentar. E, portanto, depois preenchem ainda qual é o tempo de serviço que precisaram e o número de anos de descontos que fizeram para poder chegar aí. E as pessoas vão concluindo que é só em 2030, em 2040, coisa que, muitas vezes, não se tinha bem a noção de que era, de facto, tão distante esse tempo. Claro que, depois, os postais, que são mais de 12 mil, os que hoje vamos entregar no Ministério da Educação, têm, precisamente, esse simbolismo, são postais individualizados, ou seja, nas escolas, os professores, cada um assinou com o seu nome e com a sua situação. Portanto, vamos entregar no Ministério da Educação, esperando que o Governo tenha atenção ao problema e, já agora, também alertar à opinião pública, porque os nossos alunos, nas nossas escolas, têm direito, também, a ter professores mais novos e os professores mais antigos têm direito, naturalmente, também à sua aposentação, coisa que, para muitos, pode nunca acontecer. Tem um limite até dia 26 de maio ao Ministro da Educação? Sim, porque esta é uma questão que já não é de hoje. Nós colocámos, logo em setembro, aliás, a petição que vai estar hoje em discussão na Assembleia da República vem de setembro, colocámos, logo em setembro, estas questões em cima da mesa, na reunião de dezembro, com o Sr. Ministro, uma vez mais, as apresentámos, na reunião recente, em abril, com o Sr. Ministro da Educação, voltámos a colocar o problema. O reconhecimento do problema existe, o que não existe são soluções. É-nos dito, sim, tem que se fazer qualquer coisa, mas depois não se sabe qual é a coisa e, portanto, a questão está assim, de tal ordem que nós acabámos por, no dia 18 de abril, nos deslocarmos, se bem se lembra, à residência oficial do Sr. Primeiro-Ministro, admitindo que este não é um problema exclusivo do Ministério da Educação. Até agora, sem respostas. Acho que, se dermos até ao final do mês, estamos a dar um prazo absolutamente razoável para podermos conversar sobre a matéria, negociar e serem assumidos compromissos. Obviamente, se isso não acontecer, não vamos ficar braços cruzados. Muito obrigada. Então fica aqui lançado este repto, este apelo da FENPROF ao Ministro da Educação. Até dia 26 de maio é a dada limite para o final das negociações. Até lá, não haver uma resposta de Tiago Brandão Rodrigues. A FENPROF admite mesmo uma greve nacional e ainda uma manifestação nacional. E vão também, Carla Diogo, hoje assistir ao debate na Assembleia da República.